Agora são 11 horas mais 48 minutos, hoje é o dia onde a solidariedade toma conta do estado do Paraná. Começou mais uma edição muito importante do Dia da Bondade, um evento que une doação, diversão e, claro, muita alegria. E a gente vai direto ao vivo com a Fernanda Tuígo em Cascavel, que está no supermufato da JK. Fer, o tempo está maravilhoso e o clima aí é de bondade total, Fer. Bom dia! Oi, bom dia Ivan, bom dia a todos. Hoje participo ao vivo aqui do supermufato da JK em Cascavel, dia de vestir a camisa do Dia da Bondade. Como você disse, sim, o tempo colaborou e muito, mas eu quero já, no início do jornal, mostrar um pouquinho desse trabalho que vem sendo realizado aqui, Ivan. E olha, amanhã toda teve doação chegando por aqui, o que é muito importante. E olha só os voluntários agora, cumprindo com a sua parte. Nós temos aqui voluntários trabalhando do lado de lá, agora eles se organizaram ali para fazer uma foto. Todo mundo quer fazer esse registro e é um dia que tem sido muito, muito positivo. Dia de diversão, de doação, de alegria. Olha só a alegria do pessoal lá. Eles acabam cantando a vinheta também e o trabalho é feito, sim, com muita alegria nesse Dia da Bondade. Agora, Ivan, vou conversar ao vivo com a secretária de Assistência Social, Rose Vacelay, participando também ativamente do nosso Dia da Bondade. Aqui atrás, uma montanha de doações surpreendendo novamente. Rose, belíssimo trabalho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu quero iniciar agradecendo a Tarobá, o Grupo Mufato, que tem essa maravilha, esse momento maravilhoso, onde você tem a oportunidade de fazer o bem. Então, assim, é dar de comer a quem tem fome e cobrir a quem tem frio, isso o Senhor nos diz. E a Tarobá, muito presente. E também o Grupo Mufato, preocupado com essa situação. Agradecer a todos os voluntários que aqui estão. Já recolhemos mais de 10 mil peças. E faço um convite a você, que está em casa, porque caridade, bondade, tem a ver com coragem. Tenha coragem de sair de casa e fazer essa doação maravilhosa, que vai colaborar muito com as nossas pessoas na vulnerabilidade. O Cascavelense tem um coração muito generoso. Nós suprimos aí vários caminhões com destino ao Rio Grande do Sul. E agora é a vez de abastecer, de suprir também os celeiros das nossas entidades aqui em Cascavel. É, a gente está muito feliz, porque mais ou menos 10 mil pessoas serão agraciadas com o Dia da Bondade. Obrigada, Rose. Excelente dia para você. A gente continua ao vivo daqui. Ivan, e olha, o trabalho por aqui começou muito cedo. Estava bem friozinho, mas os voluntários não estavam ligando muito para isso, não. Veio todo mundo animado. A Ellen Santos esteve por aqui já no início da manhã e acompanhou desde o comecinho o ritmo desse trabalho. Confira na reportagem. Os voluntários chegaram logo cedo no estacionamento do supermofato da Avenida JK. O primeiro passo foi se credenciar. E depois de tudo pronto, só pôr as mãos na massa para separar as doações. E o sol iluminou o céu de Cascavel, trazendo também ânimo para quem está dedicando o dia a essa causa tão nobre. O primeiro passo é depois a gente vai ali para frente para receber as doações. A gente coloca ali as pessoas de cá, de dentro aqui, pega e começa a separação, né? De feminino, masculino, crianças. E é bem interessante, porque a gente veio ano passado e a gente voltou esse ano de novo, porque é muito bom. O evento mal começou e as doações não paravam de chegar. Esse carro estava carregado com roupas, calçados e cobertores. Uma doação que a gente havia reunido lá, trazendo aí para a doação. E a solidariedade dos cascavelenses é grande. Um exemplo está nesse caminhão da Defesa Civil, que já veio aqui para o estacionamento do supermufato da JK. Assim, lotado de doações. O Márcio Ribeiro está ao meu lado, coordenador da Defesa Civil. Fala um pouquinho para a gente, Márcio, dessas doações, de toda essa ajuda que vai para quem mais precisa. Uma cidade cheia de pessoas generosas, solidárias, marca o dia da bondade e vai fazer essas doações chegar a quem mais precisa. A gente percebe que mesmo feriado, muitos voluntários da Defesa Civil aqui para fazer parte dessa corrente de amor. Tem pessoas que gastam as suas forças por coisas comuns. A Defesa Civil gosta e se esforça em gastar todas as suas forças por uma atitude nobre, que é ajudar as pessoas. Então, hoje nós estamos aqui em dezenas de pessoas, voluntários da Defesa Civil, para fazer o bem a quem mais precisa no dia da bondade. E todas essas doações, elas têm destino certo. Através do Provopar serão distribuídas as entidades que mais precisam. Se você não tem muitas roupas doar, doa pelo menos uma peça, duas peças. Tenha certeza que vai fazer a diferença para quem precisa. E lembrando, cobertores. Ah, eu tenho um cobertor, ele está ainda velho, ele está, né, já usei muito tempo, enfim. Mas agora, deixa, você consegue ter um outro. Você pode trazer aquele para cá, que tem gente esperando, tem gente passando frio aqui no nosso município. E a partir de hoje, a gente vai mudar essa história, eu tenho certeza. Às nove horas em ponto, a festa começou. Com muita animação, música e solidariedade. E logo as doações que estavam no caminhão foram descarregadas e passaram pelas mãos dos voluntários. Todo mundo ajudando e demonstrando muita dedicação nessa causa tão nobre. A edição do Dia da Bondade segue até as 17 horas, com muitas atrações. E esse ano tem novidade. Um passeio ciclístico com direito a sorteio de bicicleta. Está aqui, ó, a bike, essa super bike. A gente vai sortear ela hoje, às quatro da tarde, no nosso passeio ciclístico. O passeio ciclístico do Dia da Bondade. Quer concorrer a essa bike? De repente, você pode faturar, você pode ganhar, como é que faz? Vem aqui, preencha o seu cupom, coloca na urna. Além da bicicleta, tem vários outros prêmios que a gente vai estar sorteando, ó. Tem várias camisetas igual essa aqui, ó, de ciclismo, tá bom? Para as pessoas que vierem fazer a sua doação de dois quilos de alimento não perecível, preencher o cupom e participar aqui do nosso passeio ciclístico. Dia da Bondade. Dia de doação, diversão, alegria. Dia da Bondade. Dia da...